Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia. Bom dia, Cláudia, Jane, André, Nilson, Zé Luiz, todos que estão aqui presentes e os que estão nos ouvindo nesse momento. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Prefeito, antes da gente repercutir aí os assuntos de interesse da nossa população, pra quem não conhece o prefeito, muitos talvez dessa geração mais nova, pensam que o Conrado caiu de paraquedas aqui na cidade de Cambé, mas não é isso. Conta um pouquinho da sua infância, como foi aqui na cidade de Cambé. Inclusive aqui na rádio, né, a gente frequentava aqui quando era adolescente. Eu lembro que tinha aqui o Vinha, tinha o programa do Doni Mendes, o Planeta Amor que ele fazia aqui. A gente vinha, então é um ambiente muito familiar pra mim, né, porque eu passava entregando tubaína, entregava o John de Gás, minha mãe tinha um mercadinho aqui na Equador. Então essa é uma região do Mesquita, Santo Antônio, Guarani, é onde eu fui criado, né, estudando aqui no Érico Veríssimo, depois no Bilac. É uma região que a gente tem uma lembrança muito afetiva, né, e realmente é uma história que eu tenho num nasci prefeito, né. Foi uma construção da delegacia, sete anos da delegacia, onde eu conheci a periferia, me aproximei das pessoas mais vulneráveis do ponto de vista social, as mulheres vítimas de Maria da Penha, as crianças, adolescentes infratores, e ali eu comecei a perceber a diferença, né, da faculdade de direito que eu fazia, dos direitos das crianças, o direito das pessoas e a realidade da vida. E é ali que eu tinha vontade de sair candidato de vereador. Saí vereador, dois mandatos, fui presidente da Câmara, quando eu queria sair candidato, o meu segundo mandato de vereador, já me convidaram pra ser candidato a prefeito, mas eu achei que eu tava muito cru ainda, precisava avançar um pouco mais, e eu precisava medir se o meu mandato estava sendo aprovado, né, porque as pessoas falam, não, você tá bem, você tá bem, você tá bem, mas às vezes falam pra te agradar, né, você tá bem, teu amigo, teus parentes, pô, você tá indo bem, cara, tá indo bem, é igual quando o cara quer sair candidato, sai, sai, você tá bem, aí você vota, não, porque eu já tenho outro aqui. Então eu decidi sair mais uma vez vereador, de 1.173 votos, eu fui pra 1.808 votos, e dali eu saquei, falei, não, o mandato tá bom. Chegou a ser presidente da Câmara, né, senhor? Chegou a ser presidente da Câmara e comecei a perceber que o meu mandato tava sendo aprovado pela...